Com o painel de tickets, podemos planejar, organizar e visualizar o fluxo de trabalho para o release do produto ou feature. Pode ser usado como um Kanban ou um Scrumboard. Veja como usá-lo nos planos de release e iterações, começando com a faixa de refinamento. O escopo do painel não tem nenhum milestone e só mostra issues que ainda não foram agendados em um release futuro. A triagem de novas issues é rápida e simples. Se a issue nova for aberta, ela aparece nesta lista de triagem com base nos templates definidos. O GitLab permite que você mova as issues pelo board para planejar bem os releases. Se a issue for um simples bug, você sabe que pode seguir com o design. Movendo o bug de API para refinamento, você mostra aos engenheiros que eles podem começar. Toda semana, os engenheiros consultam as listas de refinamento e aguardam o sinal para começar a estimar e fracionar issues em tarefas de implementação. Assim que o bug for ponderado, você pode adicionar um peso diretamente pelo board na barra lateral. Ao mover esta issue para o status Pronto, ela seguirá para o board de plano de release. Você pode ver o status do bug de API pela etiqueta Pronto. Com os issue boards, você cria listas com base em Mylestone, você pode criar quatro tipos de listas, etiqueta, destinatário, Mylestone e interação. Os boards vão além de gerenciar fluxos de trabalho e issues. Você pode usar essa ferramenta poderosa para gerenciar seus backlogs e planejar releases e iterações. Digamos que você quer agrupar por Epic. Todas as issues são agrupadas pelo feature a que pertencem, permitindo que você as organize nos próximos releases. Estima-se que a equipe pode completar 50 pesos no período de 8 semanas. Após o plano de release de alto nível, é necessário monitorar o progresso dessas issues de alto nível. É aqui que nosso roadmap entra em jogo. Esse roadmap é uma visualização executiva e estratégica de alto nível. Ele mostra todas as issues e epics programados para próximos releases. Ao receber uma Mylestone da categoria Team Box ou um prazo associado, a issue é automaticamente inserida no schedule. Semelhante à hierarquia e visualização detalhada de epics, você pode expandir seu schedule para monitorar o progresso. Conforme a equipe trabalha e resolve os diferentes epics e issues, o GitLab mostra o progresso do Burn Down para cada um deles. Aqui você pode ver o peso concluído e o peso atribuído ao Epic. Como podemos ver aqui, adicionar relatórios à cadeia de suprimentos tem peso zero. Isso ocorre porque ainda não houve agendamento ou fragmentação. A visualização do roadmap ajuda a entender quais epics foram refinados e quais não foram. Agora você pode voltar sua atenção para onde precisa. Vamos retornar aos boards. Digamos que determinada issue não será resolvida até a versão 3. Voltando ao roadmap, a duração do Epic foi ajustado. Para as issues agendadas nela, você pode gerenciar o roadmap dinamicamente sem definir as datas de início e término. Também podemos filtrar o roadmap por etiqueta, milestone, epic e autor. Essa é uma ótima maneira de examinar as issues em detalhes ou epics específicos e alinhar o trabalho entre as equipes. E aí E aí E aí E aí